Fala pessoal, aqui é a Andresa com mais uma lição do livro Um Curso em Milagres, esse livro maravilhoso que eu recomendo muito a leitura. E hoje nós vamos para a lição 94, que é do caderno de exercícios que tem esse livro. São 365 dias de exercícios. As lições anteriores, a partir da lição 90, para o início, estão no meu canal do YouTube, onde o link se encontra abaixo deste áudio. Então vamos lá. Para a lição 94 do dia de hoje. Eu sou como Deus me criou. Então a ideia de hoje é um complemento da ideia do dia 93. Mas o que ela pede hoje é que você silencie o ego. Porque o ego que impede que você e eu, qualquer outra pessoa, se conecte com Deus, com a nossa centelha, com o Espírito Santo. Então ela pede para que hoje, no dia de hoje, apenas hoje, você pratique silêncio. que você se desapegue dos seus pensamentos. Os pensamentos vêm e você deixa eles irem. Deixa eles passarem. Porque aí você começa a se conectar com a tua verdadeira essência. E ela fala que a verdadeira luz e a força estão nessa conexão. Então, para que possamos perceber a luz e a força, temos que entender que foi Deus que nos criou. Eu sei que racionalmente, logicamente, todos nós sabemos e falamos disso. Mas na prática, no dia a dia, muitas vezes, nós nos esquecemos. Queremos fazer as coisas pelo ego, de forma difícil. Perdemos a nossa espontaneidade, a nossa alegria. Então, cada vez que você estiver na espontaneidade, na alegria, você está conectado com a tua essência. Você está com Deus. Então, você é Deus. Eu quero usar as palavras da autora aqui. Ela não pode tirar a tua glória. As tuas sombras não podem tirar a tua glória. Porque onde há sombra, há luz. Não interessa a situação que você esteja passando e que ela seja muito desafiadora. Há luz nessa situação. Há sombra, mas há luz. Porque onde há sombra, há luz. Então, quando você entender que você é Deus em si, que a essência de Deus está em você, você vai começar a enxergar a luz. E essa situação, talvez, que você esteja passando, que possa ser um desafio, ela se transforma. Porque ela está aí para você crescer, para você evoluir, para você entender a tua verdadeira essência. E no dia de hoje, ela pede o quê? Que você, a cada hora, ou seja, a cada uma hora do seu dia, repita. Eu sou como Deus me criou. Sou filho por toda a eternidade. Eu sou como Deus me criou. Sou filho por toda a eternidade. Ela pede para que você repita isso várias vezes durante o dia. Mesmo que seja de uma forma racional, que você não esteja em um estado meditativo, contemplativo. Não tem problema. Repita. Porque a repetição é a mãe do aprendizado. Então, na verdade, isso é para que você saia das garras do teu ego. Convença o teu ego que você é como Deus. E é filho de toda a eternidade. Assim, você vai alcançar o objetivo de hoje, a meta de hoje. E com isso, você vai quebrando autoimagens negativas. Você vai destruindo ídolos falsos. Você vai realmente se conectando com a tua verdadeira essência. Que te traz luz. Que te traz força. Que te traz alegria. Então, espero que você tenha gostado da lição de hoje. Nos encontramos amanhã na próxima lição. Se você está gostando, compartilhe esse link, esse áudio com outras pessoas. Que também preciso entender que elas têm uma força, uma luz incrível dentro delas. E para isso, só basta expandir a consciência. Um grande beijo no coração e até o próximo encontro.